Pronto, redação, leitura, a gente vai ver aqui, estão vendo aí o livro? Chegou aí? Esse livro tá no Google Sala de Aula, viu? Aí você procura aí saber direitinho, certo? E tudo mais. Samuel, lê aí pra mim a capa. João, presta atenção. Olá, meu nome é João e eu já comecei 9 anos. Sabe, eu sou tão contente hoje, mas tão contente que vou dar um vídeo. Opa, passei de ano. É melhor formar alguns dos bolos. Ok, aí, agora. Eu sou um homem maravilhoso. Finalmente as pessoas começaram a me confundir. E eu sou super e feliz feliz. Tão feliz que vou até contar minha história pra vocês. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até a férias, eu detestava ali ir para a escola. Eram, eram um sentimento de missões para fazer frases a ser completadas, canigrafia, palavras-se usadas. E eu era o furoclásico que não conseguia fazer nada de espírito. Não sei porquê, mas as letras faziam uma conclusão tão grande na minha cabeça que eu gostaria de olhar para elas. E se eu tinha que ler em voz alta, então eu era o furo. Eu confia de vergonha e entendeja que meus amigos estavam todos olhando para mim, achando que eu era furo. Ok, deixa eu ir mais aqui. Vai. Sabe, sabe, uma vez minha depressão me almejou um almejone de pedra-cabeça. Tive vontade de sair com ele, pois aquelas pernas amendoadas, coloridas, não faziam nenhum sentido para mim. Mas como eu não podia fugir, fiquei lá e o último lugar não estava, fiquei arrasado. O coração está aqui. Parece uma pessoa que começou aqui, hein? Certo, aí aqui, continuando. Lê aí. Tchau, tchau, tchau. Eu disse, eu disse a ela que eu lhe forçava muito na minha missão, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas. E que eu ficava muito triste com isso, pois não tem nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Espera só um instante. Pronto, lê aí. Então, a Tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial e com o outro profissional conseguia aprender a razão de muitas coisas. Até a Tia Paula, a Tia Paula, a Tia Paula, a Tia Paula, a Tia Paula me contou que ela mesmo sempre, nem de grande, ainda estudava, e você sabe o quê? Eu também, cria com a Tia Paula, a Tia Paula, oi. Ok, aí vamos aqui, continuando. Oi. Meu pai falou para o professor aqui. Sim. Daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente fala. Conversar com a minha professora para explicar que eu poderia ser dislexa. Quer dizer, quer dizer que talvez eu tivesse esse instante. Então minha vida mudou, desde quando minha vida mudou. A professora procurou saber mais sobre dislexia e aprendeu diversas coisas como me explicar tudo, passo a passo, dividir minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas drogas de teste oralmente e muito mais. Bem, as coisas mudaram lá em casa também, pois meus pais começaram a me ajudar de maneira certa. Ele tem lido muito para mim, além de me encorajar a ler o estudo, muito mais, muito interessante. Com os ventais melhoraram o momento, eu até me tornei o assistente do terceiro ano. O que fiz, o que fez, o que fez, é o que era bem. Terminou, 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 né? Terminou aí, aí, lê aí para mim no final, aí depois eu... Ok, gente, nossa aula vai terminar agora que eu tenho outra...